Tô chegando e me apresento, sou vaguinho da putaria Tô chegando e me apresento, sou vaguinho da putaria Tô mandando essa aqui especialmente pra menina Tô mandando essa aqui especialmente pra menina Sobe, desce, pode a periquita Sobe, desce, vai, pode a periquita Joga essa bunda pro alto e desce na minha pica Joga essa bunda pro alto e desce na minha pica Tô chegando e me apresento, sou vaguinho da putaria Tô chegando e me apresento, sou vaguinho da putaria Tô mandando essa aqui especialmente pra menina Sobe, desce, pode a periquita Sobe, desce, vai, pode a periquita Joga essa bunda pro alto e desce na minha pica Joga essa bunda pro alto e desce na minha pica Tô chegando e me apresento, sou vaguinho da putaria Tô chegando e me apresento, sou vaguinho da putaria Tô mandando essa aqui especialmente pra menina Tô mandando essa aqui especialmente pra menina Sobe, desce, pode a periquita Sobe, desce, vai, pode a periquita Joga essa bunda pro alto e desce na minha pica Tô chegando e me apresento, sou vaguinho da putaria Tô chegando e me apresento, sou vaguinho da putaria Tô mandando essa aqui especialmente pra menina Tô mandando essa aqui especialmente pra menina Sobe, desce, vai, pode a periquita Sobe, desce, vai, pode a periquita Joga essa bunda pro alto e desce na minha pica Joga essa bunda pro alto e desce na minha pica Carol Funk, pra mim você é o mais pica danado Joga essa bunda pro alto e desce na minha pica Joga essa bunda pro alto e desce na minha pica Joga essa bunda pro alto e desce na minha pica Joga essa bunda pro alto e desce na minha pica